O que importa é você manter essa sua sensualidade, esse seu corpo forte, esguio, exatamente. Agora eu só peço a você, mulher que tá assistindo o programa, cuidado pra não se apaixonar porque é muita beleza na sua televisão. Se sua namorada vê, você fica logo solteira. É pra qual câmera, hein? Essa aqui, né? Assim que é? Você fica logo solteira. É isso. Porque você tem dois galãs aqui no palco, né? Você tem um aqui, um galã da terceira idade e um galã novinho. A terceira idade você ia serrado em quantos anos? Eu? Eu tô com 40, vou fazer 48. Bicho tem um rostinho de, né? Não tem? É, me chama, pensava que você era mais novo. É, bem cuidado, né? Obrigado. É uma boa dermatologista. Dermatologista, é. Bom, então senta lá. Bicho com 22, já parece que tem 60. Senta lá. Senta lá porque agora chegou a vez de eu falar com ele. Maestro, bota a música aí, maestro. Bota a música. Vem, Orlandinho. Vem cá. Vem, olha cá. Essa música. Olha lá. A dancinha dela. Todo mundo... O rei do piseiro, Orlandinho, hoje aqui no palco do Hora do Faro. Olha, eu tava tentando acompanhar os seus números nas redes sociais, mas é impossível, gente. Porque eu fui olhar um dia, tava 2 bilhões de visualizações no YouTube. Aí não deu uma semana, eu fui olhar de novo e aí eu quase caí pra trás. Porque o vídeo dessa dancinha tem 10 bilhões de visualizações. Cara, que fenômeno é esse, Orlandinho? Pois é, Rodrigo. É coisa de nem se imaginar, na verdade, né? Nunca pensei que uma dança na resenha é uma coisa que a gente criou aleatoriamente. Uma coisa de brincadeira, na verdade. E ter tomado essa proporção toda de visualizações, de curtidas, a galera gostou, abraçou demais. É inacreditável o que aconteceu. Qual é o segredo do sucesso dessa dancinha? O que que é? É aquela cara que você faz? É a calça que você puxa aqui, a gente chama da calça Santropeito, né? É aquela calça... Tem que ser... É a calça Santropeito. Você acha que é a calça? Você acha que é a cara que você faz? Você acha que é a cara dos teus amigos ali do lado? O que que... Da onde vem o sucesso? Então, como eu digo, cada um tem sua personalidade, na verdade. Porque muitas pessoas perguntam como é que eles conseguem fazer uma dança engraçada, né? Tão sério assim. A gente se mantém sério, mas a gente... Pra ser sério pra você, a gente grava uns 20 vídeos pra poder sair um... Entendeu? Pra poder sair certinho. Vocês riam no meio? Hoje tá... A gente ri demais. Ninguém aguenta. O Thiago tem uma personalidade que só ele sabe fazer, que é essa daqui. Quando ele faz assim, só ele sabe fazer essa. É. Quando ele faz assim, só ele. Não tem outra pessoa. O Anderson, ele consegue fazer assim, que é conhecido como base. As perninhas dele lá se entortam. Tá? E a minha é mais sériona mesmo, que diz focar na câmera aqui e ficar bem sérião. Pera aí, eles tão aí? Os teus amigos tão aí? Não, tá assim. Cadê eles? Cadê? Vem cá, Thiago e Anderson. Cadê vocês? Vem todo mundo pra cá. Eu quero juntar esses três aqui. Porque, olha... Você não vai acreditar... Olha lá, olha lá. Ah, esses caras são demais, bicho. As mulheres estão cozinhas. Meu Deus do céu. Eu não consigo ver isso, bicho. Eu não consigo ver isso. Me dá risco. E nada era pra ela... Ai, meu pai do céu. Pera aí. Já já nós vamos fazer uma apresentação completa pra vocês. E eu vou querer aprender essa coreografia. E também, eu vou trazer o cantor aqui dessa música. É, o nome dele é Elias Monquebel. É, gente. O cantor que canta essa música vai cantar. E todo mundo vai dançar. Você também. Eu quero o Brasil inteiro hoje parado na frente da televisão pra gente fazer essa dancinha. Bom, então me explica. Como é que surgiu a ideia da dança? Vamos lá. Então, a ideia da dança foi tipo... Eu já era estourado mais que os meninos, né? Eu tinha estourado com o Piseiro. É, você estourou há um tempo atrás como o rei do Piseiro. Foi do Piseiro, isso. Foi em que ano isso? Em 2019. Foi com qual música? Com o Solinho Agressivo. Como? Solinho Agressivo. Solinho Agressivo. Bota aí a primeira música que o Orlandinho estourou, Solinho Agressivo. Bota aí. Aí se tornou o rei do Piseiro. Coloca aí. Bom, aí essa música já te deu uma repercussão legal na internet, né? Mas nada parecido com o que você viria criar junto com os teus amigos, né, bicho? Então, aí do Solinho Agressivo, né? Eu passei acho que um ano, um ano e pouco no Piseiro. Quando começou a pandemia, deu aquela baixada do Piseiro e continuou só live, 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 sem ter festa, sem ter nada. E eu fiquei parado no tempo. Não subia seguidor, não baixava, ficava a mesma coisa. E daí os dois estavam lá em casa, né? E eu convidei eles, vamos gravar um vídeo aqui, vamos inventar alguma coisa pra fazer? Eu tô sem conteúdo, mas vamos inventar alguma coisa, vamos ver se sai alguma coisa aqui. Vocês estavam lá sem fazer nada. Sem fazer nada. Vocês estavam lá de bobeira na casa de Orlandinho. Tá, aí você falou, bora gravar um vídeo. Bora gravar um vídeo aqui, aleatório, uma resenha qualquer. Aí vamos, aí a gente, eu fui no meu Instagram, comecei a procurar vídeos, procurar vídeos, até que eu bati de tecla na música do Elias Montpell. Mentira, você foi procurando e do nada, você clicou nessa música. Quando eu vi a música, eu disse, cara, aqui sai um vídeo massa. Não sei se vai dar certo, mas pro pessoal que me segue, o pessoal vai rir, né? Daí, meu pai tem um guarda-roupa lá, com roupas velhas, roupas antigas dele. Eu disse, cara, dá pra gente fazer uma resenha. Vamos pegar as roupas do meu pai, vamos vestir do jeito que eles se vestiam, e vamos fazer uma coreografia aqui qualquer. Quando a gente se vestiu, que chegou no quarto pra fazer a coreografia, eu olhei pro menino e falei, cara, e aí, vai sair o que aqui? Aí foi onde o Tiago olhou pra mim e disse, não, vamos fazer uma coisa que a gente sabe. Vamos começar a dançar do jeito da gente aqui. Eu disse, vamos. Aí eu pensei, cara, se a gente vai dançar engraçado e colocar uma cara séria, o público vai ficar, pô, como é que eles fazem isso e não só rir? Os primeiros vídeos foram difíceis, velho, difíceis. Vocês por quê? Vocês riam no meio, na hora que vocês faziam? Demais. Vocês riam o tempo inteiro? Demais. Pra gente acertar um vídeo, a gente tem que fazer, no mínimo, acho que uns 20, né? E quem que é o do... Só ele faz isso? Como é que é a postura da... A postura. Como é que é a postura? As costas. As costas assim. Depois só jogou. Ah, Tiago. É, exatamente. E aí a cara? Como é que é a cara? Ah, sério. Entendi, tem que ficar sério, né? Só ele consegue, né? A gente não consegue desse jeito, porque é uma corcunda, muito corcunda, né, bicho? E a ideia da coreografia, tá? Aí vocês começaram a fazer. Você criou, vocês criaram a coreografia, cada um deu palpite, como é que foi? Isso, isso. Cada um deu um palpite. Até porque nossos vídeos hoje, quando a gente vai fazer os vídeos, a gente cria aleatório. A gente pega a música, pô, gostei dessa música. E aí, vamos criar o quê? Coloca a música lá, bota o telefone pra gravar. O que vinha na mente, ó, isso aqui saiu, vamos fazer isso, pá, e faz. É coisas aleatórias, do que a gente criou lá na hora, sai. Tá, aí vocês gravaram a primeira música, Linda Bela. Isso, isso. E essa música já explodiu. 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 Eu peguei 16 milhões de visualizações no meu Instagram com essa música. 16 milhões de visualizações. Toda essa bagunça que eles fizeram, pegaram roupa velha do pai, aí depois fizeram a coreografia, levaram 20 vezes pra poder fazer, porque cada hora um ria, errava a coreografia. O resultado é esse. Bota aí. Maravilhoso. Explosão. 16 milhões de visualizações. Essa dancinha fez a cabeça de todo mundo, mas ninguém ia imaginar que depois viria o carpinteiro. É, ninguém imaginou que viria o carpinteiro, né? Na verdade, eu nem sabia o nome da música, não é isso? Eu só sabia que era conto de fadas. Eu não sabia que era carpinteiro, achei que fosse cabideiro. É, cabideiro. Eu achei que era qualquer coisa. Agora, eu tô sabendo que é carpinteiro porque ele acabou de me falar agora há pouco. Porque eu nunca imaginei que é um conto de fadas e um carpinteiro. Carpinteiro. E aí, você ouviu essa música? Foi você que ouviu? Escutei a música e falei, nossa, o CD dele, na verdade, a gente se identificou muito com o CD dele. Tem várias músicas que eu disse, cara, daqui dá pra gente tirar o ouro, o ouro tá aqui e tal, entendeu? E a gente saiu pegando música por música e disse, ó, essa daqui dá pra fazer uma resenha assim, essa daqui dá pra fazer uma resenha assim. Até que a gente bateu na do carpinteiro. A gente focou nela, disse, cara, essa música do carpinteiro, ela é boa. Dá pra fazer uma resenha bem massa. E foi aí onde a gente, tipo, do primeiro e o segundo vídeo, a gente começou a fazer uma coisa basicamente igual. Meu primeiro vídeo pegou 16 milhões. O segundo vídeo pegou 12. 12? 12 milhões. Daí eu olhei pros meninos e falei, cara, dá pra gente mudar a coreografia aqui. Vamos inventar uma coisa qualquer. Aí é onde a gente inventou outra coreografia, que é arrastando a perninha assim, entendeu? Aí pra frente aqui. Aí depois ele vai pra foto, bota o dedinho em volta, entendeu? Dedinho é bom, dedinho é bom. Aí a gente começou a modificar. Quando a gente modificou, esse vídeo do carpinteiro ultrapassou o segundo vídeo, que tinha 12. Bateu 15. Caramba! 15 milhões. Coloca aí o vídeo dos meninos. Olha aí, o vídeo mais bombado, a dança mais dançada no mundo. É essa. Conto de fada Em um carpinteiro E aí o apresentador falou, pô, isso é bom, hein? Isso é bom. Aí acabou e eu acabei fazendo, né? Não só eu, né? Quando que vocês viram que essa brincadeira que vocês tinham feito tinha virado uma coisa séria e era o vídeo mais dançado no mundo inteiro? Cara, quando eu vi que o bicho tava pegando mesmo, que eu disse, nossa, as coisas tão acontecendo. Quando o Tiro lipa, postou o nosso vídeo. Quando o Tiro postou, eu disse, pô, cara... Explodiu. Explodiu. Daí, quando o Tiro postou, muitas pessoas começaram a ver. Aí daí começou vários famosos a fazer. Cara, quando eu vi a Grete fazendo, eu disse, pô, zerei a internet. Zerei a internet. A Grete fazendo. O Léo Santana fez. O jogador do Flamengo também fizeram a colaboração. O Flamengo ganhou o título, todo mundo dançou a música. Ou seja, a música conquistou o Brasil inteiro, todos os famosos. Até eu entrei nessa onda. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra você agora quantos famosos dançaram essa dancinha do Orlandinho. O Rei do Piseiro e seus amigos Tiago e Anderson. Bota aí. Olha aí. Um conto de fada Meio carpinteiro Sozinho, sem nada A Grete Westras Também sem dinheiro Amava a princesa Mas vinda da terra Mas tinha certeza E nada era dela E tá meu benzinho Todo mundo dançou Se você não varia Olha o safadão Safadão, tiro limpa E com todo carinho Comigo casaria Olha eu Isso é sucesso pro Brasil O imperador e Natanzinho Natanzinho e o imperador Mano Walter Um conto de fada Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho e sem nada Olha o Santana aí, ó Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela É muito bom, gente É muito bom O Brasil e o mundo Olha lá E se você me amaria E com todo carinho Sensacional, sensacional Lá atrás, né, a sua primeira dança Você começou a ficar famoso Quando o Neymar dançou Postou o vídeo imitando Uma dancinha tua, não foi? Isso, foi, foi Que dancinha que foi? Foi a do Piseiro Foi a do Piseiro Foi a do Piseiro Como é que é a dancinha do Piseiro? Como é que é? Tem aí? Tem a música aí? Coloca aí o vídeo aí Nós vamos fazer aqui no palco Bota aí o vídeo do Piseiro Quero ver Pau Vítor Pau Vítor Calma Olha lá, olha lá Olha lá o Leymar Sensacional Aí, aí você começou a ficar famoso, né, Orandinho? Isso, isso Agora Mas o Piseiro foi o primeiro Nosso primeiro estouro foi o Piseiro Mas você nunca ia imaginar Que isso ia acontecer com você, né? Nunca, nunca, nunca Aí você participou do DVD dos Barões da Pisadinha Isso, aqui em São Paulo Caramba E aí quando você começou a bombar É verdade que você trabalhava como carteiro? Era, era É mesmo? Era, era carteiro Fui carteiro, motoboy e vendedor de celular E... mas já fazendo sucesso na internet? Isso, não Quando eu era motoboy e vendedor de celular Eu não fazia sucesso na internet ainda não Aí entrei pros Correios Aí com... Passei dois meses nos Correios Comecei a bombar E aí quando você entregava a carta na casa das pessoas O pessoal pedia pra você fazer? Pedia, pedia O pessoal te reconhecia? Tinha muita gente que pedia Tinha gente que me via no meio da rua Vamos tirar foto aqui E aí eu tinha que tapar o... O símbolo dos Correios Porque é federal, né? Eu tapava aqui E aí tinha que tirar foto com o pessoal Maravilhoso Bom, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um curso então Pra gente aprender a música Porque daqui a pouco O Brasil inteiro vai dançar Inclusive o senhor, a senhora Aí pode dar um tapa no abajur Afasta a mesa, afasta o sofá Porque nós vamos dançar o Brasil inteiro A coreografia Porque cada um dançou de um jeito Cada um fez uma coisa lá mais esquisita Mas a dança original Apenas esses três homens Sabem, conhecem Porque saiu da cabeça doentia desses três Por isso que tá fazendo tanto sucesso Meninos, então vamos aprender Meninas, vem aqui Vamos aprender todos Vamos fazer uma aula Uma grande aula de lamberóbica Né? Vem, vem Vem, Amendoim Vem você também Vem, Valesca Vem todo mundo aqui Vem, Clemozinho Vem Vai Com distanciamento Vamos lá Peraí A música, o momento O primeiro passo é o conto de fada Que começa, né? O primeiro passo do conto de fadas é isso Arrastando a perna Como se tivesse com a perna doente Tá, deixa eu ver Vai duas, ó Uma Duas Isso Aí volta Uma Duas Aí vai de novo Vai Uma Duas Vai de novo Uma Duas Aí parou Pra frente Um Dois Três Quatro Voltou Um Dois Três Quatro Só que essa volta é com o dedinho aqui Ah, com o dedinho aqui Tá Aí dá sem o dedo Aí dá sem o dedo, né? Aí dá sem o dedo, né? Aí dá sem o dedo É isso Aí você vai sem o dedo aqui Vai com o seu dedo Na volta você levanta a mão Entendeu? Perfeito Aí o outro passo é isso aqui Ah, é que eu tô corcunda Que é onde o Tiago se identifica É Tá bom? O outro passo é pra frente Ah Que é onde o Anto se identifica com as perninhas tortas dele Deixa eu ver Ah É isso aí, muito bom Essa perninha torta só É Entendi E aí acabou Aí acaba Tá, então vamos lá, hein, gente Vamos botar a música lá, maestro Ó, seguinte Vamos ensaiar Agora é ensaio Agora não tá valendo, tá? Agora é ensaio Não tá valendo Porque é o seguinte Já já o cantor que canta essa música Ele já tá aqui nos bastidores da Record Elias Monkibel vai cantar esta música E aí nós vamos dançar Vamos lá Vamos ensaiar Vamos lá Minduim Tá tudo bom aí? É Bom demais? Tá Você sabe a coreografia? Não Não sabe? Oxe Mas aprendeu aqui agora o que ele falou? Assim? É É Ah, você já sabe Você sabe Então vai Eu vou Mas tá bom demais aí? Tá Bom demais Vamos lá, Aida Então atenção Maestro, solta a música, vamos lá Eu conto de fada E um capinteiro Cozinhos nem nada Também sem ninguém As mulheres estão cozinhas Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela E com todo carinho Sensacional Aprendeu? 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 Aprenderam meninas? Aprenderam? Então beleza Em alguns instantes Nesse palco O homem O mito Que canta esta música Elias Monquibel Vai cantar aqui gente E aí nós vamos dançar Isso aqui vai ser uma loucura gente Isso aqui vai ser maravilhoso Agora ó Com dancinha Com brega Com sem brega O que importa É manter o humor E isso gente ó Esse menininho aqui né Orandinho Verdade Esse menino aqui É sensacional Pode ver que ele esta super animado De esta aqui no palco Esta animado A gente percebe que quando a pessoa tá animada, a pessoa tá vibrando. Porra, eu vou no Hora do Faro. Tá feliz de estar no Hora do Faro? Tô. Tá felizão. Ele tá com fome, cadê o pai dele, hein? O que é? Ele tá com fome, o bichinho. Cadê o pai dele, hein? A carinha dele também. Como é que é o seu bordão que você fala lá, Mendoim? O quê? O seu bordão, que você sempre fala na internet, assim, o negócio? O quê? A frase que você fala. Botão? É, não é botão, é bordão. A frase. Só alegria? A sua frase que você fala. Só alegria? É, como é que é que você fala? Só alegria, sempre todinha. É, então fala aí pra galera, como é que é? Só alegria, sempre todinha. É, isso aí. Quantos anos você tem, Mendoim? Sete. Sete? É. E você vem de onde, Mendoim? Cana Verde. É, ó, eu nasci em Perdões e tô morando em Cana Verde. Nasceu em Perdões e mora onde? Cana Verde. Cana Verde. Ah, e você é artista há quanto tempo já? Artista? É. A tia faz três meses ou dois. Três meses ou dois? É. E aí você começou assim, por que que você decidiu ser artista? Porque eu assistia muito os youtubers, aí eu falei pro Fael, meu primo, aí Fael, eu quero começar a fazer muitos vídeos. Aí, a ideia começou por um vídeo, aí bombou, aí começou a fazer vídeo. Aí bombou o primeiro vídeo, você começou a fazer. E a ideia foi sua? Foi. Você que falou, eu quero ser um youtuber também, eu quero fazer um vídeo, é? E o apelido Amendoim veio da onde, Amendoim? A minha avó, Landa, me chamava Deite Pititin, aí eu cresci e pegou. Aí pegou. A sua avó, que te chamava de Amendoim, então? Sim. E aí pegou. Pegou. E pegou. Aí pegou e aí todo mundo hoje te conhece como Amendoim? É. Coloca aí o primeiro vídeo do Amendoim, olha que coisa mais fofa. Foi assim que começou o sucesso dele, que já vem de, ó, ó, três meses. Ó, tá quendo, meu senhor. Tá quendo demais, tá? Olá pra vocês, ontem eu plantei mil pés de café. Só isso, primo. Só ontem que eu ganhei mais de dois mil pés de café. Mas no café de vocês eu marro um boi da minha invernada, ainda só uma boiada. E eu compro uma estradinha pra carregar meu café. Minha pampa carrega sua estradinha com os cafés em cima. Ai, ai, a minha ilux puxa, faz tudo e ainda não capota. No terreno tem dois alqueiros. Da porteira até minha casa dá dois alqueiros. Na minha casa tem dois alqueiros. E o moleque é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. E aí, em três meses, quantos seguidores você conseguiu? Acho. É verdade que você conseguiu meio milhão de seguidores? Eu tô com 690, acho. 690? É. Rapaz, o moleque 690 mil. Agora, o amendoim, por que você acha que o pessoal gostou tanto de você assim? Porque eu sou apetitinho e bruto. Você é apetitinho? E bruto. E bruto? É. Ah! Então, entendi. Mas o que é bruto, assim? O que é bruto? Porque é da roça, é... Nasceu na roça e tem que ser da roça. Então, quer dizer, o povo que nasce na roça é trabalhador, é homem raiz... Homem raiz. E é bruto. E é bruto. E aí o sistema, então, é bruto. É, pititinho e bruto. Pititinho? É. Pititinho... Anão bruto. E bruto? Anão bruto. Anão bruto? É. Anão bruto? É. É? Oxe, você... Eu vou falar pra você, cara. Você é um moleque legal demais. Eu gosto muito dos seus vídeos. Também. Amendoim. Amendoim, é verdade que você ensina a galera a falar o mineireis? Ensino. É? Vamos ver o vídeo, então? Vamos. Coloca o vídeo aí do Amendoim, essa gracinha, gente. Tô apaixonado por esse menino. Olha, ele vai dar agora uma aula do vocabulário mineiro junto com o Rafael, que faz os vídeos com ele. Assiste aí. Meu é tudo educado, entendeu? Minha mãe me deu educação e eu dou educação pra vocês. Eu quero que vocês falem tudo correto. Quer ver? Na cá... Dos outros. Vem... De casa. Vá... Fora. Em... Exame. Com... Vinha. Com... Cetava. Em... Bivo. Mas... Tomate. Muito bem, educado. Como é que é? Mas... Tomate. E... Zame. Tudo bem. Rapaz, você... O mineireis é difícil de aprender? Não. Não, é fácil? E aí me fala uma coisa. Aí você botou lá o seu vídeo e tal. Quando que você percebeu que você tava ficando famosão, que a galera tava doida no amendoim? É, quando eu e o Fael saiu lá em cima, gravando história, lá na... lá em cima da minha... da cana verde. Sim. Aí nós foi lá, aí... aí uma pessoa mandou, né... não, né... a pessoa que tirou a foto. Aí nós tirou, aí... aí nós começamos a fazer mais vídeos, aí nós foi negociando, aí nós tá aqui. Aí nós tá aqui? É. Então, chamaram você pra tirar uma foto... Aí. E aí você falou, pá, tô famoso, aí foi negociando... Hã? E aí você tá aqui? É. Que legal. Mas tem um vídeo seu que é muito legal que eu vi, você cantando uma música do Raí. É. Do Saia Rodada. É verdade que você fez esse vídeo? É. Tem um vídeo aí, posso mostrar? Pode. Então, coloca o vídeo aí, do Amendoim, cantando a música do Raí do Saia Rodada. Bota aí. Quem que é que tá do seu lado? Fael. Ah, é o Fael. É o meu primo. E aí, quem que botou a música do Raí do Saia Rodada? Foi ele ou você que pediu? Eu pedi. Ah, você pediu, babô. Mas por quê? Você gosta muito do Saia Rodada? Gosto. Você gosta de cantar? Como é que a música dele? Canta um trecho aí pra mim. Eu tô com saudade de tudo, achar louca, de perder essa boca e chamar de safada. Essa é boa. Essa aí é sucesso, né, meninos? Impressionante, né? Quando você era da idade dele, você era assim também? Sempre fui acanaiado, sempre fui acanaiado. Tem uns vídeos seu quando eu era pequeno, vou mostrar tudo aí, pô. Tem vídeo seu quando eu era pequeno? Moleque. Mas a beleza também sempre teve. Sempre foi feio. Não, não. Faleu feio, não é você que tá falando. Exótico. 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 Féu não, feliz. Isso aí. É isso. Né? O que você acha dele? Ele tem que crescer mais e engordar mais. Tem que engordar? É. Você não tá achando que ele tá muito magrinho? Ai. O braço, né? Da grossura é minha. Não tem grossura nenhuma, né? Da grossura é minha. Ah, é da grossura sua? Você acha que ele tem o quê? Ele tem que fazer o quê, ele? Ele tem que comer. Tem que comer? É. Pra engordar? É. Tá certo, tá muito magrinho, né? Tá muito magrinho. Bom, mas vamos voltar a falar do Raí do Saia Rodada, porque aí você gravou aquele vídeo do Raí e o vídeo fez muito sucesso, né, Amendoim? Fez. E aí o pessoal falava pra você, ô, você é fã do Raí do Saia Rodada. Muita gente comentou isso lá nas suas redes sociais? Comentou. Comentou? E por que que você gosta tanto do Raí do Saia Rodada, Amendoim? Fala pra mim. Hã? Por que que você gosta tanto dele? Que eu tava com o Fael, aí um dia, eu tenho um vídeo quando eu era mais petitinho, aí o Fael coloca uma música dele, aí eu gostei dele, aí ainda começou a assistir a música dele, aí eu gostei. Quer dizer que desde pequenininho, então, você escuta as músicas do Raí do Saia Rodada. Que legal, e agora que você tá grandão, você continua gostando da música. É. E o Raí do Saia Rodada também é bruto? Ele usa chapéu, acho que ele é bruto. É, é, se ele usa chapéu, quem usa chapéu é bruto. E acho que não tem medo, aí é bruto. Aí é bruto. É. Ah, quem tem, ah, agora que eu entendi. Quem não tem medo é que é bruto. É. E aí, assim, você já conheceu o Raí, assim, você já, você já viu o Raí do Saia Rodada de pertinho? Não. Nunca viu? Nunca. Mas você gosta tanto dele, nunca viu ele? É. Mas por que que você nunca viu ele, amendoim? Ah, porque tem que ver. Tem que ver? É. Você nunca foi num show dele? Nunca. Nunca? Você só escuta as músicas? É. E será que ele já assistiu esse seu vídeo cantando a música dele? Viu. Viu? Como é que você sabe que ele viu? Que ele respostou. Ele respostou. No Instagram dele? É. E aí, quando você viu que ele respostou o seu vídeo, o que que você falou? Você ficou feliz? Fiquei muito. E você mandou um recado pra ele? Mandei. Mandou? Mandou um vídeo pra ele? Não. Não? Recado mesmo. Só um recado mesmo? Então, a gente tem que resolver isso, gente. Peraí. Ô, amendoim, eu tô tendo uma ideia. O que que você acha da gente aproveitar? Que hoje tá cheio de nego aqui bombado aqui na internet, ó. Porque aqui é todo mundo tá explodido aqui, ó. Ó, os meninos da dancinha ali. Orlandinho, rei do piseiro. Ah, que cremosinho. E se a gente fizesse um vídeo pro Raí do Saia Rodada? Agora, você mandando um vídeo pra ele, pra ver se um dia ele vem te conhecer. Vamos fazer isso? Vamos. Um vídeo bem legal? Vamos. Vamos? Então, beleza. Então, vamos planejar esse vídeo? Então, vem cá. Fica aqui. Fica aqui. Você vai ficar aqui. E isso, aí. Imagina. Imagina. Deixa eu arrumar o seu chapéuzinho. Ai, 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 ai. Tira teu cabelo, cara. Deixa eu ver o seu cabelo. Rapaz, que estilão. Então, rapaz, gostei do estilo, hein? Põe o chapéu. Isso aqui vai ficar mais bruto. Ai, o chapéu fica mais bruto. Ai, agora tá bem bruto. Tá bruto. Ó. Imagina que o Raí do Saia Rodada... Tá vendo aqui? Uhum. Imagina que aqui é a cara... Aqui é a cara do Raí do Saia Rodada. Olha a cara dele aqui, ó. Oi, Raí, tudo bem? Beleza? Beleza. Raí tá ali. Aí nós vamos tocar a música dele... E nós vamos fazer uma coreografia... Todo mundo da música dele. Uhum. E aí você vai falar com ele assim... Ô, Raí, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui... Pra te mandar um abraço... Pra falar que eu sou seu fã... É. Vê se aparece um dia aí... Pra gente se conhecer... Pode ser? Pode. Pode? Então, pera aí. Bora, galera. Vamos criar um vídeo... Bota a música do Raí aí... Pra gente ensaiar o vídeo aí... Nós vamos fazer tudo aqui na hora, ouvir. Cria aí. Alô aí, meu filho. Só alegria. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Não começou o vídeo. Nós vamos dançar aqui atrás, rapaz. Pera aí. Vem cá. Vem cá, os três. Nós vamos ajudar ele... Nós vamos ajudar ele a conhecer. Pera aí. Quando eu falar já pra você falar... Você fala. Pera aí. Vamos lá. Como é que é a coreografia? Pera aí. Nós vamos ensaiar. Não fala ainda. Como é que é o comando? Piseiro. Piseiro. Piseiro, vai. Deixa eu ver. Atenção, vai. Pode falar pro Raí. Vai. Alô, meu filho. Só alegria. Tudo bom pra você. Meu senhor é conhecer você, meu filho. Só alegria. Só alegria mesmo. Tempo dia. Só isso? Fala que você gosta dele. Eu gosto assim de maracota, minha filha. Só alegria. Amo muito você. Ah, ele ama muito você. Seria legal se ele viesse, né? Puxa vida. Agora, imagina a reação desse mineirinho, o amendoim, quando uma certa surpresa acontecer com ele. Você de casa já sabe o que é, né? Então, fica aí, porque vem muita emoção e diversão no nosso Hora do Fábio. Mas eu também quero lembrar pra você que tá chegando a hora, hein, galera? Já, já, às seis da tarde, tem a estreia do Canta Comigo. É daqui a pouquinho. São 80 candidatos, super talentosos, e eles vão ter que dar um show no palco pra conquistar os 100 jurados. Não dá pra perder de jeito nenhum. Olha só, gente, o Dia das Mães tá chegando e você sabe que a Torra tá on, né? Agora, você pode comprar presentes no site das lojas Torra e receber em qualquer lugar do Brasil. É sensacional, pessoal. E, ó, pra aproveitar, meu amigo Gustavo Sart vai dar agora dicas de presentes incríveis pra você comprar online e deixar sua mamãe na moda e gastando muito pouco. É ou não é, Gustavo? É isso aí, Rodrigo. Boa tarde pra você de casa. Olha, o Dia das Mães tá aí. Dá uma olhada, Rodrigo, nesse vestido. Olha, estampa floral de fundo escuro, comprimento midi, manga 7 oitavos. É aquele vestido que fica bem em todas as mamães. Sim. Podem usar, por exemplo, pra um jantar com salto alto. Coloca um tênis e sai no final de semana, Rodrigo. Agora, o preço, nem você de casa vai acreditar. Esse vestido custava R$ 70,00. Rodrigo, R$ 35,00 agora? Metade do preço, galera. E tem mais, né? R$ 35,00. Agora, vamos pra esse segundo look. Olha só a composição de cores que bonito. O verde militar com os tons terrosos. Essa capa é de suede. De R$ 60,00 por R$ 30,00, Rodrigo. Meu Deus. A camisa estampada, de R$ 50,00 por R$ 25,00. E a calça flare, olha que linda essa calça, de R$ 80,00 por R$ 40,00. Ou seja, o look inteiro que a gente tá vendo aí, custa menos de R$ 100,00. Rodrigo, olha só que presentão, né? Agora, comprando qualquer peça que a gente falou aqui no programa, ela sai com esse 50% de desconto. E tem mais, o frete é grátis pra todo o Brasil, mas só nas compras realizadas pelo app da Torra e hoje, hein? Domingo, até meia-noite. Então, galera, só vale hoje até meia-noite, tá? Pessoal, não dá pra perder essas ofertas de jeito nenhum. A Torra tá on, galera. Então, você que tá vendo a gente aí, corre no aplicativo e garanta já aquele look super bonito e um mega descontão e mais, frete grátis. Acesse o app e compre online. Por isso que eu sempre falo, né, galera? Lojas Torra, a moda do preço baixo. Valeu, Gustavo. Feliz Dia das Mães, hein? Amanhã, nove da noite, para entender o presente, temos de voltar ao início. Gênesis. Doril Enxaqueca transformou a dor da enxaqueca em som. Doril Enxaqueca não é frescura. Doril Enxaqueca é mais que um. É dupla ação contra a dor. Analgésico e anti-inflamatório. Tomou Doril, a dor sumiu. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Depois de um ano em que todos os dias foram iguais, que tal se agora todos os dias fossem especiais? Hoje vamos comemorar o dia de comer juntinho à distância. E amanhã, o dia de comer com a família que escolhemos. E fechamos a semana com o dia de levar uma retornável para o almoço mais sustentável. Abra-se para que cada dia tenha um sabor especial. O sabor que vai bem com uma Coca-Cola. Sabe essas manchas que dão maior trabalho para sair? Estou falando de mancha na camisa, não. Essa roxa aqui, depois de um jogo, sempre me aparece com uma. Bateu na geladeira de novo. Acabou de tratar as varizes. Ainda bem que fledóide acelera o desaparecimento dos hematomas. Alivia a dor, o inchaço, a inflamação nas veias. E não deixa aquele roxo feio na pele. Mancha de roupa, cada um tem um truque. Mas roxo na pele é fledóide. Passou fledóide, o roxo passou. Bia, sou inútil. Também eu quero uma foto sua de agora. Essas ofensas são feitas todos os dias a mulheres. E a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. Mas isso não pode acontecer. Conheça as novas respostas da Bia contra o assédio nos canais do Bradesco. Quero um tratamento que deixe seu cabelo mais forte e volumoso? Conheça Tio Nath Engrossador, que combina potentes extratos da natureza para repor massa e aumentar a espessura dos fios. Esse é o tratamento de Tio Nath Engrossador. Cabelos naturalmente encorpados e saudáveis. Se a dor aparecer, eu posso contar com o Advil, o analgésico número um do mundo. Sua tecnologia líbida alivia a dor em minutos e é suave no estômago, para eu seguir explorando o mundo e aproveitando a vida. Advil, você é maior que a dor. Gente, hoje eu vou mostrar essa malinha de Havaianas que eu recebi. Tcharam! Olha o brilho dessa aqui. E essa, perfeita para um dia de spa. Inclusive o bebê está dormindo, né? Moça, você pegou meu roupão! Por que usar o novo Plotrimix Unhas? Formulação única e inovadora com Plotrimazol. Reestabelece a unha danificada. Trata as unhas descamativas. Estimula o crescimento. E possui nanotecnologia. Plotrimix Unhas. O único com Plotrimazol. E bye bye para os outros. Está quase tudo pronto para acontecer. Aquela coisa, né? Você sabe, com o amendoim? Esse menininho, esse mineirinho que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais, cantando a música do Saia Rodado. E ensinando também o mineirês? Pois é. Você acha que ele vai gostar muito ou é demais da conta? Bora seguir. Fala de novo aí, que eu acho que o Raí não ouviu. Não gravou? Ah, não gravou, não gravou. Peraí que não gravou. É, deu um problema aqui. Então é o seguinte. Pode falar de novo então para ele. Pode falar. Olha, eu acho que agora ele ouviu você. Eu acho que ele ouviu. Sabe por que ele ouviu? Sabe por que eu acho que ele ouviu você? Por que você queria muito conhecê-lo, né? Uhum. E aí, sai a roda. Eu sei quem você fala por aí que não. Jura, eu acho que ele ouviu. Olha, eu acho que ele ouviu, garoto. Lindo, rapaz. Olha, salve. Olha, salve. Olha, salve. Olha, salve. Olha, salve. Beleza, beleza? Ótimo. Moleque lindo, cara. E aí, meninos? Se arrepentando, hein, cara? Parabéns. Valeu. Falar para você de casa. Esse abraço lindo e emocionado só aconteceu porque todo mundo que está nesse palco aqui, todo mundo está testado, todo mundo está seguindo os protocolos de segurança. Gostou, amendoim? Gostei muito. Amendoim é lindo, cara. Você ficou feliz de ver o Raim? Fiquei. Ótimo, garoto. Cara, você imaginava que você ia encontrar o seu ídolo aqui hoje? Não. E valeu a pena? Valeu. Então, ó, faz o seguinte. Sim. Fala o que você quiser para o Raim, ó. O Raim está aqui para ouvir o que você quiser falar. Aquilo que você estava falando para a câmera, fala para ele agora. Eu gosto muito de você, Raim. Eu amo muito você. Obrigado, garoto. E eu gostei do vídeo dele lá, viu? Que eu repostei lá no meu Instagram, viu? Eu já estou te seguindo lá. Gostei do vídeo. Manda um beijo lá para o seu primo lá. Como é que é o... O Fael. Valeu, Fael. E está lá, viu? Pode mandar mais vídeos que eu estou sempre postando lá para você, tá bom? Viu, obrigado. Agora tem uma dúvida aqui, amendoim. Ele é bruto ou não é? Ah... Acho que ele é. Você acha que ele é? Você acha? Mas é ou não? Espera, espera. Espera, espera, não é, vaqueiro? É ou não é? Bruto. É bruto. É bruto? É. É bruto. Não é não. Não é não? Está debutindo. Está debutindo. Sabia. Olha lá. Tu não é bruto não, Rabu. Por que ele não é bruto? Por que o Raim não é bruto? Porque ele não está de bota. Não está de bota. É. Aí tu não está de bota. É verdade. Entendeu? Eu não estou de bota. Mas é vaqueiro. Mas canta bem, não canta? Canto. Você gosta das músicas dele? Gosto. Como é que é a música que você canta dele? Como é que é? Eu estou com saudade de ti, deixa louca, de beija essa boca e jamais desafada. Olha, gente, só o Hora do Faro para planejar essas loucuras, para ter esses encontros, para ter tanta emoção, para juntar tanta gente talentosa no mesmo palco. É muito legal. Então, para a gente comemorar tudo isso, Raí, bora cantar para o seu mini faro? Vamos sim, bora. Bora. Bora, Brasil. Você que vai dizer. Ele pode cantar ou não pode? Pode. Então, chega aí, você vai anunciar, fala assim, ó, agora, no Hora do Faro, Raí, vai. Agora, no Hora do Faro, Raí. Solta o som, maestro. Vamos lá. Vamos dançar. Olha, pegada, vai. Joga o seu piseleiro aí, não. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração Mas, na madrugada, vem me procurar. Vamos lá. Você é o Natal. Eu era só um lance, uma distração O meu copo era sua diversão O nosso condenado era não ligar Vai, 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 vai. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então, Beto, vem me procurar E Beto, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas, na madrugada, vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu copo era sua diversão O nosso condenado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então, Beto, vem me procurar E Beto, vem me procurar E Beto, vem me procurar O cheiro de amor no ar Paga no piseiro Paga no piseiro Aê! Sensacional! Como é que é o passinho, gente? Como é que é o passinho aí? Tem passinho novo aí? Como é que é? Todo mundo aqui, mano Olha lá, olha lá Ah, é o piseiro, né? Esse aqui, ó Sabe fazer o piseiro? Olha lá, rapaz Moleque, rapaz O moleque no piseiro, rapaz Sensacional! Ele cantou bem? Cantou, muito Muito bem? Hã? Essa música você sabe? Mais ou menos Essa é mais ou menos? É A que você gosta? Como é que é a música? Você gosta? É meu grito Eu... A que é ela? Canta aí Eu tô com saudade de ti Dessa louca De bem Dessa louca Dessa louca Dessa louca Dessa louca Dessa foda Maravilhoso! Sensacional hoje Olha, o cara tá entre as músicas mais tocadas no Brasil Só gratidão Só tenho a agradecer a minha galera Obrigado, o Zumbro só cresce Muito obrigado, Brasil O clipe tá aí pra vocês continuarem assistindo lá no meu canal no YouTube Vai lá Tem muita novidade pra vocês aí Muito bem Agora Eu tenho que fazer uma coisa Eu vou pedir pra todo mundo sentar Fique à vontade Agora você senta ali Porque o meu papo é com você, seu Rai É, o senhor fica aqui, por favor Você tem uma história De muita batalha, né? Como todo mundo sabe Nada é fácil lá do começo, né? Eu tenho uma história, assim, de 21 anos de carreira Completando agora 21 anos de carreira Mas minha história muito... Muito sofrida lá no começo Todo mundo sabe, né? Eu que venho de hold, né? Eu fui hold Você carregava os instrumentos dos músicos Eu fui hold numa banda Que é a Raios do Sol, que era lá da minha cidade Então, eu fui hold primeiro Pra poder encostar numa banda, né? Pra me trabalhar numa banda Pra poder ver a galera cantar E eu tirava um pouquinho Tirava um tempo pra olhar os meninos cantar E pra poder aprender E quando que a tua vida começou a mudar? Cara, quando eu conheci o Chico de Quimval, né? Que foi ele que me botou na banda E ele me veio assuviando Ele falou Será que você cantando É afinado igual você é assuviando Então, ele fez um teste comigo Minha vida começou a mudar daí Lá pequenininho Nós pequenininhos Então, eu comecei a acreditar Ele começou a acreditar em mim E aí, eu fui Comecei a cantar Quando eu passei um ano na banda dele Aí, eu fui Já conheci a equipe do Saia Rodada Meu irmão Eu te chamei aqui hoje Não só pra você cantar Não só pra você realizar o sonho Daquele menininho do Amendoim Que te ama mesmo Ele falou isso aqui tantas vezes Isso vale mais do que Qualquer coisa na vida Mas, eu não chamei só pra isso não Não, meu irmão A partir de agora Você vai assistir Um pouco Da tua vida Da tua história Da onde você veio Então, prepara o teu coração Vamos lá Porque essa história Ela começa onde o Raim nasceu E nunca abriu mão de ficar O Marisal Uma cidadezinha De pouco mais de 10 mil habitantes No interior do Rio Grande do Norte Prepara Você vai ter que ter muito coração Você vai fazer de surpresa, né, cara? Você vai fazer de surpresa Dá até aí Boa Meio de março de 81 Vai ser o Raim E aqui onde ele viveu A infância dele A adolescência, né? Nasceu uma história muito bonita Começou o sonho dele De ser o que é hoje Quando ele era pequeno A vocação dele só era essa De querer cantar Eu dizia que não ia dar certo Ele dizia que não ia dar Eu dizia que não ia dar Eu dizia que não ia dar certo nada Ele era preguiçoso, né? Só quem não trabalhou lá em casa Foi ele Porque quando ele já começou Foi crescendo Começando o tempo de ajudar Já foi metido nessa carreira De querer cantar Mamãe e mais papai Tava nós pra ir buscar água Água de bebê era mais longe E a de nós tomar banho Era mais perto Era do açude mesmo Tinha dias que mamãe dizia Era a sua vez Não, era a vez do Tiago A minha não Tinha vezes que ele dava preguiça Tava com preguiça Trazeram a água do açude mesmo Dizendo que era água de bebê A gente tinha pra roçada Ele sempre era o último que chegava E era o primeiro que Vinha pra casa, né? Já pra isso mesmo Pra ir pra dentro desse armazém E meter o pau na rata, né? Meu pai fazia carvão aqui E na segunda-feira Ele levava pra feira aí na cidade E ele pequeno assim Já tinha essa Aquenação de Cantar ali Aí tinha uma carroça Botava uns carvão aqui Na carroça E aí Mas a gente tinha que ir com o pai Quando ele chegava na cidade O pai deixava a carroça No canto E ia pegar o carvão Pra feira E ele ficava no meio da rua Catando caixa de papelão Aí quando Chegava a hora de vir embora A minha mãe chegava Na carroça Tava um monte de caixa Pra que tanta caixa Eu vou vir buscar a caixa Mas eu quero levar Mãe, não pode jogar fora O papai disse Não, deixa o menino levar as caixas Ele pintava as caixas Verde e preto Tu pegava Os cordão de rede Fazia uma fiação As caixas seguiam Caixas de som Colocavam lá na parede Ele vinha pra forró Levava as meninas As meninas se juntavam lá Por causa Minhas sobrinhas Ou a neta Pegavam um pavar Enfiavam no chão Pegavam um sabugo Curavam um furo E era o microfone dele Aí ele ficava batendo As meninas pediam pra cantar Não Vocês são pra dançar Nós somos Eu sou o cantor Tudo que ele pegava Pra ele Virava um instrumento Era uma bacia Era uma caixa Era uma lata Não parava não Eu achava que não dava certo Ele viveu pelo mundo Isso aí É tanto que Quando Ele deu uma festa aqui Ele cantava Na banda de Chico de Quindal Aí os meninos Gostaram Da voz dele Eles gostaram Dele Aí perguntaram a Chico De quem vai Chico De quem é esse menino Esse menino É daqui Aí ele disse É, mas mora no sítio Aí ele disse Homem Se esse menino Quisesse ir lá Pra Caraúbas Eu ia ficar com esse menino Porque esse menino Canta desse Esse menino Dá pra ser um cantor Aí ele ficou doido Quando o rapaz Disse que Queria levar ele Aí ele foi lá Pra casa Aí quando chegou lá Botaram na minha cabeça E pegaram a insuplina Pra eu deixar ele ir E saiu Até que eu deixei Aí até hoje Muita felicidade Muitos anos de vida Saúde e felicidade Porque nunca ninguém Faça o mal a ele Deve ser bom demais Ouvir isso De uma mãe, né cara Dos irmãos Pais Você, né cara Se preparando-se tudo Aí a minha base Minha família Minha mãe Faz 14 anos Que Que eu perdi meu pai Aquele menino Que começou cantando Numa banda de lata Eu prometi pra ele Que Eu ia trabalhar Pra Pra cuidar da minha mãe E dos meus Doze irmãos Depois que ele se foi Eu sou o filho caçula Mas fiquei Tomando conta De todos E você é um filho Incrível, né Você não consegue Ficar longe da tua mãe Não consigo, cara Não consigo Eu Eu tô na capital Tô com a casa na capital Mas tô lá no meu interior E eu prefiro ficar lá No interior Que é pertinho dela Porque é a cidade De Umarizar Eu quero mandar beijo Pra galera lá Que tem um carinho imenso Ele manda beijo Pra minha família Meus irmãos Todo mundo agricultor Eu costumo falar Que até eu Tô quase voltando Pra agricultura de novo Agora também Sua mãe não acreditava No começo Ela achava que não ia dar certo A minha mãe Tinha uma máquina De costurar E ela até hoje costura Então eu não aguentava O barulho da máquina Eu fazia uma banda de lata Eu disse Vamos ver quem faz mais barulho Se é a senhora com sua máquina Ou se eu e com minha banda E aí eu falava pra ela A senhora vai me ver na TV E ela disse Para esse barulho E eu cantava Porque não tinha ninguém Pra tocar pra mim Então eu tinha que tocar E cantar E eu cantava Batendo nas latas E cantando pra mim mesmo Então aquele menino Que batia nas latas E cantava Que um dia disse Que estaria na televisão Eu tô aqui Graças a Deus Acho que você podia olhar Então ali Pra tua mãe Agora que tá te assistindo Deve tá chorando Assim como você Oi mãe Diga pra dona Antonieta Que aquele menino conseguiu Olha lá Minha mãe A senhora quando me vê No meu clipe aí A senhora pensa Que eu já tô passando na TV Num programa de TV Mas hoje eu tô Num programa de TV Entendeu? E eu tô aqui pra dizer Que te amo muito Amo você Velhinha teimosa E vou cuidar de você Viu? Enquanto eu tiver voz aqui Pra me cantar Eu vou cuidar de você Te amo Tá mãe? Beijo Beijo pra minha esposa Pra meus filhos Pra minha família toda Deve tá muito bem Muito orgulhosa Deve tá lá agora Com os olhinhos Cheis de lágrimas Vendo o filhão Na televisão E não só cantando não né Contando a história Isso que é mais bonito Mas como é que será Que era o Raí na escola hein pessoal? Ele tem uma carinha de CDF Mas ó Bota exclusivo na tela aí Minha filha Que dá trabalho pra fazer Raí Já foi expulso Da sala de aula Olha a galera entregando Passou muita coisa junto Aqui nessa sala Muita escorra boa Deu trabalho também Estudou muito Mais ou menos né Estudou mais ou menos O professor adorava a gente Quando a gente tava conversando Dando trabalho Só pedia pra gente sair Aí um dia ele aqui Na brincadeira né Eu sentado aqui Peguei a sandália dele Reborei no quadro né Aí a professora Eu não lembro Quem é o professor agora Quem foi? Ele disse Sou eu Raí no Deus doido Fui eu Saiam os dois Que eu já sei que foram os dois Entendeu? Ele passei a apresentar Ele disse Fui eu Raí no Deus doido Saiam os dois Aí saiam os dois A gente subiu os colégios lá Que era estudar aqui Mas os colégios mesmo era Vou chamar o Onze e o Zenon Que era onde tinha o Porrão né A gente ia pra lá Que tinha o Tropicálio Onde ele até chegou a tocar lá Acho que foi Quando começou também lá né Ele ia pra lá trabalhar De cabeceiro Porque hoje é Roder E ia atrás de cantar lá Eu tô com saudade de ti Deixa louca De perder a sua boca Chamada e safada Sempre teve vontade Sempre teve Eu acho como é que se chama A ver artística Ele pegava o caderno dele Já não era muito O caderno que a mãe de compra Ele rolaria e já ficava Daqui dessa sala Do Onze ele saiu pro mundo Aceitou praticamente um ano Ou dois sem gelo né Mas quando a gente se viu Pronto Mesmo não se separemos mais Até hoje né O coração desse cara aí É do tamanho do mundo É novo E é Paizão Família O que eu quero dizer Ele é ser a pessoa que ele é Sempre fui né Gosto muito dele Como a gente se disse São irmãos que eu não tenho E o que ele disse É fé em Deus né Eu sou maravilhosa Vamos embora O padre Junidade de mim Sou padrinho da filha dele Beijão filho Beijão pra minha filada também E você é um grande pai também né Eu tento ser Meus filhos me formam isso Então eu Eu aprendo com cada um deles É O meu último agora Que é o Francisco Que é o nome do meu pai E ele tá me ensinando muito Porque Na pandemia Ele nasceu na pandemia Então Foi o tempo que eu mais Pude ficar perto dos meus filhos Porque todos que eu tive Que nasceram Eu tava sempre viajando Então eu não via eles crescer Sempre que eu chegava Eu tava maior E o Francisco Eu tô com ele Desde pequenininho agora Desde que nasceu E é claro que você trabalha Você viaja por eles né Trabalho pra eles Mas deve dar uma dor No coração né De não poder acompanhar O crescimento De ter que ir pra estrada Mas também Se você não for pra estrada Como é que eles vão crescer Eu posso dar uma vida melhor Pra eles Eu tenho Eles são todos espalhados Cada um Numa cidade Mas eu mando beijo Pra cada um Todos os meus filhos Onde estiverem Porque o papai ama São cinco É porque todos eles Eu já imaginei Que era um time de futebol né São cinco Mas é cada um É cinco Mas cada um Ah entendi Então Mas eu tenho Eu tenho dois em casa Com minha esposa As mínimas Eu tenho o Francisco E o Rian E Manda beijo pra eles Que estão em casa Manda beijo pra Raísla Porque a minha filha De quatorze anos De treze anos Canta muito também A Raísla O meu filho mais velho Que é o Vitor Que é o Vitor Raí Tem dezesseis anos E também tem o Ezo Tem três anos Agora que história é essa Que você era expulso Da sala sempre? Pois é né cara Te entregou né Quem não foi aqui Expulso Alguém foi Não, ninguém vai falar Não foi só eu né O Orlandinho foi né Claro Aí eu fui sim Juntamente com esse Junho da Demi aí Esse meu compadre aí Ele uma vez pegou a sandália Botou o rastro da minha sandália Num quadro A história é essa Então quando a diretora chegou Ele foi olhar De quem era o rastro Da sandália que tava lá E a sandália era minha Aí eu tive que assumir A culpa era eu né Mas não tinha sido Botou a minha sandália lá Então agora a senhora Que foi professora dos meninos Já sabe que esse rapaz Nunca teve culpa Raí nunca teve culpa A culpa foi do safado do Júlio Que falou agora Mas eu também saí muito Eu gazei muita aula Eu saí muito Pra ver uma banda ensaiar Que tinha perto do colégio Então quando eu escutava A banda ensaiando Eu não conseguia mais Me concentrar na escola Então quando a banda começava Eu já inventava Uma dor de cabeça Alguma coisa e saia Ia lá ver a banda e saia Agora antes de se tornar Um cantor de sucesso O Raí gente Ele carregava instrumentos né É uma profissão chamada De hold Hoje é hold No meu tempo era Borracha Era borracha Era borracha Então vamos ver a época Em que Raí era borracha Olha aí Eita esse palco aqui Eu acho que foi a primeira vez O negão Raí Chegou no microfone Juntamente daqui Com o raio do sol Sabe Você não recorda Aqui é o antigo Tropicália O forrozinho das cistas Que a gente fazia Quando terminava o colégio A gente arrochava No forrozinho aqui Eita Tempo vai bom Que a gente recorda Ah se voltasse o tempo No começo de tudo A gente só ensaiava E ele sempre chegava Nos ensaios Batendo nos peitos Aquele jeito Ficou a vontade De falar E não tinha E pediu Para a oportunidade Para ir trabalhar De arrumador Sabe Aí o saudoso Chico de Kival Que era o dono Do raio do sol Deu essa oportunidade Para ele Ele começou Engajando Andando com a gente E cantando Alguma musigazinha Eu cantava No repertório Tinha umas cinco músicas Quando era mais tarde Eu dava para ele cantar Tinha dia que ele ficava agoniado Que não chegava a hora De ele cantar Inspira do repertório Minhas músicas Eu digo Não calma Que sai já Já o povo Já foi esvaziando mais Aí ele começou a cantar E o pessoal Já chegava a dizer Rapaz Esse moreninho É melhor do que o cantor O oficial Aí até que o dono O oficializou ele Como cantor A gente já viu O talento nele Porque era um voz eirão Uma voz Claro que precisava Ser trabalhado Mas a gente já via Um potencial muito grande Na voz do eirão Ele sempre foi Esforçado Dedicado Sabe Quando marcava o ensaio Cedo ele já estava Se era de uma hora Doze e pouca Ele já estava Sentado esperando Já com as luzes Já prontas Eu estou com saudade De ti Deixa louca De pente A sua boca Deixa a massa Que você gosta Olha lá Ele gosta Olha lá Aí a pessoa Acho que não tem no mundo Uma pessoa humilde Igualmente a ele Coração Pés no chão Isso aí Acho que não tem Igualdade a ele não Legal Continue Continue Essa pessoa humilde E batalhadeira guerreira Você merece Onde você está Continue nessa trajetória Que você vai longe Tem muita história Para continuar Né Quer dizer então Que você teve A cara de pau De chegar e falar Deixa eu cantar Me dá uma oportunidade De cantar Eu pedi sim Chegou um momento Que eu pedia para cantar Então eu tinha cinco músicas Só nessa banda Quando eu entrei Eles botaram cinco músicas Para me cantar E se eu desse um vacilo Alguém cantava minhas músicas Então quando eu ia cantar Alguém já tinha cantado O outro cantou Aí eu ficava muito arretado Porque eu morava num sítio Tinha dificuldade De pegar uma música Então para pegar uma música Num sítio Tinha que tocar no rádio Duas ou três vezes no dia Para me decorar Porque eu não tinha como voltar Porque eu morava num sítio Sem energia ainda Você morava num sítio Que não tinha energia Não tinha energia E você ficava ali na rádio Você vai cantar a música tal Aí eu tinha que esperar Tocar umas duas ou três vezes Para me pegar uma parte Aí quando dava um tempo Que é outra programação Que tocava Eu pegava a outra parte Que estava faltando E quantos anos você tinha Quando você fazia isso? Eu tinha uns Quatorze anos Quinze anos Então foi na raça mesmo Na raça É porque lá na minha casa No sítio O meu pai colocava pilha No rádio Então aquelas pilhas Nós tínhamos que poupar Para a semana toda Ele colocava um pedaço Escutavam as músicas Tá bom Guarda as pilhas Para amanhã E quando você conseguiu virar O vocalista oficial Do Saia Rodada Como é que foi a tua emoção? Aí cara Foi tudo Deus abençoando Então Eu fui para Caraúvas Que é a cidade do Saia Rodada Os meninos me conheceram lá O Júnior e o Eugênio Quero até mandar abraço E aí me chamaram Para fundar O Saia Rodada Já era uma banda Só que era uma banda baile Era uma banda Que tinha cinco cantores Então eu cheguei lá Para ser a diferença Eu gravei logo um CD Sem nem a banda saber Eu gravei com outros músicos E daí gravei Natal E aí eu já fui gravar Já fui tocar o primeiro show Quando apareceu o primeiro show Eles botaram um paletó em mim Que eles achavam que eu Cantava igual um velho Que minha voz parecia muito Com a Com a Toca do Vale Na época Que era dos braços do forró Então Eles queriam que eu fosse velho Sem ser Botava um paletó em mim Um chapéu E tá aí que pegou O chapéu até hoje Não sai da minha cabeça Agora gente A vida desse menino aqui Do Raí Tomou um novo rumo Quando o Saia Rodada Tinha acabado de começar E o vocalista Desistiu de ficar na banda Quando só Faltava colocar a voz No primeiro disco No primeiro estrela E aí Aconteceu exatamente isso Que ele contou Mas agora Outra pessoa Vai contar essa história Pra gente Vamos ver Aqui foi onde começou Tudo na vida do Raí Aqui foi onde eu conheci o Raí Aqui foi onde a gente Teve oportunidade de ensaiar Pra um carnaval Que eu ia tocar E uma banda Que eu ia marizar o Parada Onde o Raí Fazia parte Como ajudante da banda E cantava algumas músicas Então aqui a gente Ensaiou Pegou amizade Faltava 15 dias Pra esse carnaval Foi um negócio Muito apressado E desde esse dia Que eu comecei a admirar A voz e a pessoa do Raí Depois desse show Que eu fiz com ele Que ele participou Logo logo Eu fui convidado Com o Saia Então eu passei um bom tempo Do Saia E tava saindo do Saia E me pediram Pra indicar alguém Pra ficar no meu lugar Então foi um negócio Muito rápido Na hora certa No momento certo Eu cheguei pros donos da banda Pra Eugênio e pra Juninho E disse Olha eu conheço uma pessoa ali Que não é conhecida Não canta em outras bandas Mas tem uma voz muito boa E dá certo A ficar no Saia Rodada No meu lugar Eu liguei pra o Raí Eu tava em Caraúvas Ele é o Marizal Paguei o moto táxi Foi 12 reais Ainda tá me devendo Viu negão Tá bom Tá devendo hein Porque o Eugênio disse Que no dia seguinte A gente já ia pra Natal Pra o estúdio Pra fazer um teste de voz Chegando lá O Raí ficou um pouco nervoso Eu disse Vamos ter paciência Que ele grava Tem como ele gravar Na semana seguinte Tinha um show Na região Com o Reginaldo Rossi Onde a banda Saia Rodada Ia tocar A gente ia tocar Então eu disse Raí É tudo ou nada Você vai cantar Junto comigo Você vai cantar O que eu canto Você vai cantar O meu repertório Porque lá É onde você vai Já disse É que você fica Ou não fica na banda E ele do camarim Um pouco nervoso Na hora do show Quando ele subiu no palco Casa de show lotada E ele fez um grande show Que esse foi o show Que marcou também A minha vida Que foi onde deu o primeiro passo Na vida de Raí Foi o primeiro show dele Nessa rodada Meu coração Agora pode se apaixonar Meu coração Agora pode se apaixonar Raí Ele é diferente de todos Ele é aquele É como eu disse a você Ele em cima do palco Ele é muito humilde Quando ele desce É humilde Ele encontra com você Na rua Ele é a mesma pessoa O que eu quero dizer a você Raí É que você continue sendo Esse artista que você é Eu lhe admiro muito Você sempre Nas suas entrevistas Que eu acompanho Você disse duas coisas Que me marcou muito Que me perguntaram Quem foi que descobriu o Raí Eu fico feliz Em entrevista Ele dizer Que foi através De Cezão do Forró E um show Que você fez Na minha cidade Em Apudir Que eu nunca esqueci Que você me chamou Em cima do palco Me abraçou E disse que está Primeiramente Deus Segundo eu Você está onde está hoje Agradecendo a mim Eu fiquei muito feliz por isso Um abraço Seu amigo Cezão do Forró E é bonito ver a sua gratidão Ao Cezão né Com certeza Agradeço ele demais Agradeço ele por ter Me dado espaço Teve um tempo também Que eu tinha raiva do Cezão Quando ele chegava no meu forró Que eu cantava na banda De Chico de Quival Aí ele chegava E cantava as minhas músicas E ele me retribuiu Me fazendo ser o que sou hoje Cantou de Saia Rodada Cantou e fundador Junto Né com os meninos Valeu a pena Tudo o que você passou Todo o esforço Toda a dedicação Pra viver o que você está vivendo Hoje Valeu sim Valeu Foi muito sofrimento Mas Pra me destacar assim Da minha família Onde só tem agricultor Todos lá em casa Trabalham na agricultura Então Pra Pra me destacar lá Num sítio sem energia Ser filho de quem eu sou Chegar até aqui Pra mim Valeu a pena demais Ser um dos caras Mais tocados no Brasil Uma das músicas Mais baixadas Nas plataformas digitais Deus é maravilhoso Então Agradecer a Deus E aos meus fãs Meus seguidores Minha família Todo mundo que acredita No meu trabalho Música Música Música